Lulu Kid! Clique aqui para se inscrever! O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi o fundo, ajudou, mar, mar, mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma estrela do mar, mar, mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma lagosta no mar, mar, mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi um cavalo marinho no mar, mar, mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi um peixe palhaço no mar, mar, mar Um polvo O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi um polvo no mar, mar, mar Um bebê tubarão O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi um bebê tubarão no mar, mar, mar Uma tartaruga O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi uma tartaruga no mar, mar, mar Uma raia Uma raia O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi uma raia no mar, mar, mar Uma água, mar, 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 mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi um golfinho no mar, mar, mar Oi amigos, vamos cantar uma música juntos E aprender a contar até dez Isso é muito divertido Agora Um Um elefante Foi se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Dois Dois elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Três Três elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Quatro Quatro elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Cinco Cinco elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Seis 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 elefantes Seis elefantes Foram se balançar Seis elefantes Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Sete 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 elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Oito Oito elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante foi brincar Nove Nove elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia é muito forte E não vai quebrar Então mais um elefante Mais um elefante Mais um elefante foi brincar Dez 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 elefantes Foram se balançar Em uma teia de aranha A teia não aguentou E se quebrou Então todos eles caíram Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau E nariz de pica-pau E nariz de pica-pau E nariz de pica-pau Olho de vidro Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Você sabe essa canção? Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Vamos brincar Vamos mudar o som da vogal para A Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Agora vamos mudar o som da vogal para E Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Vamos mudar o som da vogal para I Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Agora mude o som da vogal para O Eu gosto de comer, comer, comer Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Muito bom! Agora com a vogal U Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer Maçãs e bananas O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, seu nome era Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Vamos Lúbilo, vamos Lúbila Vamos Lúbilo, pro sábado animar Mão direita para dentro, mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila Vamos Lúbilo, pro sábado animar Mão esquerda para dentro, mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila Vamos Lúbilo, pro sábado animar Pé direito para dentro, pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila Vamos Lúbilo, pro sábado animar Pé esquerda para dentro, pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila Vamos Lúbilo, pro sábado animar Corpo para dentro, corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração Eu não sei se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Fazendeiro no sítio, todo mundo levou Fazendeiro no sítio, iaiaiou A esposa no sítio, fazendeiro levou A esposa no sítio, iaiaiou O bebê no sítio, iaiaiou O bebê no sítio, iaiaiou A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, iaiaiou A vaquinha no sítio, a babá levou A vaquinha no sítio, iaiaiou O cachorro no sítio, a vaquinha levou O cachorro no sítio, iaiaiou O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, iaiaiou O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, iaiaiou O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, iaiaiou Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, iaiaiou Seu Mc Donald tinha um sítio, iaiaiou E nesse sítio tinha um corpo, iaiaiou Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim, corte pra todo lado, oinkoim Seu Mc Donald tinha um sítio, iaiaiou Seu Mc Donald tinha um sítio, iaiaiou E nesse sítio tinha uma vaca, iaiaiou Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim pra cá, oinkoim pra cá Oinkoim pra lá, oinkoim, corte pra todo lado, oinkoim Seu Mc Donald tinha um sítio, iaiaiou Seu Mc Donald tinha um sítio, iaiaiou E nesse sítio tinha um pato, iaiaiou Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim pra cá, oinkoim pra cá, oinkoim pra cá Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim pra cá, oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim pra cá, oinkoim pra cá 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 Olha que bonita As minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto Ou fazer uma dancinha São dez dedinhos Nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto Ou fazer uma gracinha Com meus olhinhos Enxergar o mundo E com meu nariz Vou cheirando tudo Mamãe está contente E vem me abraçar Papai está feliz Vamos brincar e cantar Olha que bonita As minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto Ou fazer uma dancinha São dez dedinhos Nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto Ou fazer uma gracinha Agora eu cresci Comecei a andar Corro por aí Se cair vou levantar Leite com mel A mamãe vai me dar Pra crescer forte Você também pode tomar Olha que bonita Olha que bonita As minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto Ou fazer uma dancinha São dez dedinhos Nas minhas mãos Nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto Ou fazer uma gracinha Johnny, vamos lavar as mãos Da maneira certa Enquanto cantamos a música Lave as mãos Sim, mamãe, vamos! Vou com o seu cão Lave as mãos Seu sapo segurou Ruby, Ruby Lave as mãos Se a árvore escalou Lave as mãos Antes da refeição Lave as mãos Vamos lavar as mãos Com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Vamos lavar as mãos Vamos lavar as mãos Com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Foi no quintal jogar Pega, pega Lave as mãos Com a boneca brincar Mama, mama Lave as mãos No slime já pegou Eca, eca Lave as mãos O peliquinho O peliquinho usou Lave as mãos Lave as mãos Vamos lavar as mãos Com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Vamos lavar as mãos Com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta Joaninha Xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta Joaninha Xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem Vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Pinte o trem de azul, vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, toque um chá Ursinho, ursinho, devagar Ursinho, ursinho, vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, ursinho, toque um ar Ursinho, 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 vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já vou indo A mamãe vai pro mercado e o gatinho vai junto Pra trazer na cesta ao lado leite, café e presunto O gatinho no caminho encontrou com um ratinho Segurou pelo ratinho e começou a brincar Mas o cachorro do vizinho veio pulando e latindo Assustou o nosso gatinho que soltou o ratinho O cachorro do vizinho O cachorro perguntou porque o gatinho se assustou Se não fique preocupado, sou um cachorro educado O gato cheirou e falou educado, não acredito Nem banho você tomou, está sujo e fedido O cachorro do vizinho O cachorro envergonhado foi embora Preocupado, prometeu que todo dia um banho tomaria Preocupado, prometeu que todo dia um banho tomaria Preocupado, prometeu que todo dia um banho tomaria